E aí gente, tudo bem? Só pra mostrar pra vocês novamente a questão de milho voluntário, tá? O quanto que isso agrega a população, por quê? Porque a cigarrinha lá tá no ambiente e ela não encontra um local. E aí você passa a ter assim, ó, plantas isoladas, tá? E nessas plantas aqui, ó, olha aqui pessoal, quando você manipula elas, olha a quantidade de indivíduos que saem. Ou seja, tu tem uma alta densidade aqui. Ou seja, quando vocês forem fazer o trabalho de eliminação de milho voluntário, vamos pegar outra planta aqui, ó, olha aqui a mesma coisa, ó, muita população. Quando vocês forem fazer o controle aqui, dessas plantas voluntárias, lembre-se, controlem também a população de cigarrinha, tá? Vamos baixar essa densidade populacional aqui, porque querendo ou não essa população de cigarrinha ela tá concentrada. Então fica mais fácil de fazer isso. Enfim, isso já contribui posteriormente pra cultura de milho que vem na sequência, tá bem gente? Olha aí, ó, alta densidade aqui.